Sr. Presidente, bom dia a todos. Anésio se encontra aí presente, funcionários. Sr. Presidente, o motivo da nossa subida a esta tribuna, nós entramos com um requerimento, não houve tempo hábil para fazer a leitura, mas aí eu retomo aqui a questão do nosso projeto, que veio a esta casa aqui, a mensagem 3021, referente ao projeto do Fundeb, e que naquela época, naquele dia, eu mesmo havia citado, Vossa Excelência, ainda fiz o pedido ainda, qual seria o valor da dotação, qual a justificativa e quem seriam os professores que iriam receber. E naquele dia, nós, infelizmente, ao votarmos, nós deixamos aqui, e é isso que a gente fala quando o projeto de lei vem para esta casa, e ele vem e a gente vota e deixa em aberto o artigo 8º, né, o artigo 8º e o parágrafo único, que nós acabamos deixando aberto. O que que acontece? A gente precisa de transparência nas atitudes do governo. O governo é um governo novo com hábitos velhos. Um governo novo com hábitos velhos. O que que eu quero dizer com isso? Continua algumas práticas que a gente abomina, a gente repudia. Mandou-se para esta casa um projeto para elaboração de pagamento do abono do Fundeb. E nós aqui votamos, mandou de volta. E aí, simplesmente, nós ouvimos dizer que não vai pagar. Porque o dinheiro foi remanejado ou foi comprado equipamentos. Constitucionalmente, a emenda 108 de 2020, ela é clara, ela fala que, e substitui, porque anteriormente era 60% o pagamento do Fundeb e agora foi para 70%. Do 100%, 70% é direcionado a pagamento de funcionários. Me causa revolta, estranheza. Por quê? Porque nós votamos aqui. E isto, eu condiciono a um passa-muleque. Cidades como Suzano, Boá, Mogi, funcionários da educação, estão recebendo entre 7.500 e 10 mil reais. E aqui os senhores iriam receber um computador. E aí eu fico mais indignado é porque isso é um descaso. E a prefeita não é qualquer pessoa. Ela é uma professora. Ela é uma professora. E aí, agora, eu quero ver como é que fica este avalanche do funcionalismo da educação, frente ao problema que eles acabaram de ver. Existe uma estimativa entre 93 e 95 milhões que foram e serão destinados este ano para a cidade de Ferraz. Vamos calcular que, deste valor, 70%, 60 milhões, seja para efetuar pagamentos com funcionalismo. E não sou eu que estou dizendo. Está aqui, ó. A emenda 108 de 2020, 70% do Fundeb, é para remuneração de profissionais da educação básica, conforme o inciso 11º. E aí, infelizmente, os professores não irão receber. Segundo o que nós vimos na entrevista da prefeita, só vão receber se o responsável da licitação não efetuar a entrega dos objetos. Detalhe, a maioria dos funcionários, durante a pandemia, que é os dois últimos anos, trabalharam com o equipamento deles mesmo. Computador, celular, tudo próprio. E agora que nós estamos à véspera de término de uma pandemia, aí a prefeita quer dar computador ou celular, ou sei lá eu o que ela quer dar para os funcionários, o que, na Constituição, o que constitucionalmente, a legalidade, a moralidade, ela é clara, que isso tem que ser revertido 70% em pagamento de funcionários, e os outros 30% para curso, qualificação profissional e equipamentos, entre outras. sem contar a falta de respeito, porque quando o professor vai procurar alguém, a secretária, ou alguém do alto escalão, todos informam que a única pessoa que pode dar informação é a prefeita. é a única que pode falar sobre a questão do Fundeb. É a única. Ninguém mais tem. E aí é o que eu digo para os senhores. E, infelizmente, a gente fica chateado, porque eu já vi isto, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. E que volta de novo a esta cidade, enquanto outras cidades, hoje, funcionários estão regozijando com o recebimento do seu valor, pagando as suas dívidas, que muitos daqui estão aí aguardando. Fizeram dívidas. E vão morrer com a dívida no final deste ano, porque não vão conseguir pagar. E aí, como é que pode? O valor veio para a Câmara. Nós votamos. Voltou. E falar para nós, que não tem como pagar, o vereador acabou de citar aqui, o dinheiro tem. O dinheiro tem. É um absurdo. É um absurdo. A gente está vendo muita cagada. Em um ano de governo, eu estou vendo muita cagada. Estou falando por mim. O portal de transparência é o nosso, não é abastecido. Não tem abastecimento de informação. É para deturpar. Nós, recentemente, fizemos um acordo aqui, e de quem eu estou falando, ele sabe que eu vou falar, não vou citar nome. Fizemos um acordo. Recentemente, eu estive com o secretário de governo e o departamento de compras, referente a uma emenda impositiva. E eu quero deixar claro aqui, presidente, realmente, a vossa excelência tem razão. Eu não tenho direito de assumir agora. É ótimo. É beleza. Não, eu só estou dizendo a vossa excelência. Eu quero desconsiderar que eu tenha. Eu não tenho. Não tenho direito. Sim, não, nós conversamos. Só que aí, eu fui até o departamento, e lá eu observei. Eles fizeram o lançamento de uma licitação de 2 milhões e 200. Licitação direcionada. É horrível a gente ver isso. Por isso que eu digo, governo novo, práticas antigas. E eu já vi isso lá atrás. Eu participei de dois governos. E eu vejo que os modos operantes são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. É o governo do pato. Anda mal, nada mal e voa mal. Esse ano é o primeiro ano ainda. Eu espero que eles corrijam. Espero que eles corrijam. Porque já tem muita cagada. Essa é mais uma. Essa é mais uma com os professores. Essa é mais uma. Essa é mais uma. Essa é mais uma. Essa é mais uma. Sabe.